E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô sem headset, deixa eu só ver se o áudio ficou bacana aqui pra vocês do jogo. Cadê? Não, tá sem musiquinha aí, viu? Ainda bem que eu coloquei, cara, porque tem que colocar musiquinha, porque musiquinha é mais importante, né? A musiquinha é da sorte. Beleza, agora tá normal. E aí galera, é o seguinte, a gente vai abrir packs de Hearthstone. Eu fiz um investimento pesado aqui no bagulho, eu não tô ouvindo a música, porque enfim, né? Eu fiz um investimento pesado no Hearthstone, comprei 40 packs normais, 40 packs do Goblins e Gnomos, porque eu preciso de uma carta que tá no Goblins e Gnomos, eu preciso de lendária, eu preciso de tipo arcano. Então, velho, a meta é chegar no lendário, e eu vou chegar no lendário só se eu tiver um deck maneiro. E aí a gente vai fazer como? São muitos packs, e eu acho que tudo num vídeo só é muita coisa. Então, na real, eu vou fazer... Nesse eu vou abrir 10 de um e 10 do outro, fechou? Então eu vou abrir 10 normais e 10 Goblins e Gnomos intercalados, e vamos ver o que acontece sem mais de igual. Então, vem, monstro! Vamos lá, galera, eu confio em você. Ó, beleza, veio uma cartinha ali que ficou, beleza, vamos ver, veio um Arcanista Atéreo, e veio um Anciente de Guerra, é bom pra caralho. Aí, vamos fortalecendo o Druid, ok. Um pack normal, e agora um pack de Goblins e Gnomos. Ok, eu coloquei o fundo básico, né? Foda-se, não vai vir nada aqui, o Damiscudeira é bacana, Rei das Férias é legal também. É mais ou menos, é legal. Não encaixa muito bem no meu deck de cartão não, mas beleza, mais um pack normal. Ah, eu não queria muito comprar o Goblins e Gnomos não, mas eu comprei alguns, porque eu preciso do Dr. Kabum, e ele vem lá. Ele vem lá, mas lá, o sinalizador é bom pra caralho. E a armadilha é congelante de ouro, bonito também, até porque eu vou ganhando pro Arcanista com essa brincaça. Vamos ver nesse... Então vão ser 4, o Open Pack Openings. Ah, eu não sei exatamente quanto que ele vai sair, mas assim que possível eu ponho no ar. E talvez, ou talvez eu faça um ao vivo, não sei. Pego um segredo e ganhei também, causa 3 de dano ao seu herói, Bombardeiro das Sombras, risco de guerra contra 3 de dano ao seu herói. Estranho aquilo ali, mas beleza. Agora abriu um normal, ok, vamos lá. Mano, esse é o investimento máster que eu preciso fazer, eu acho que depois dele eu vou ter carta o suficiente pra chegar no lendário, sim, jovens. Essa é a real, então o meu plano é esse, vou melhorar meu deck com o porcano que vai... Se não vier, por exemplo, o Dr. Kabum que eu quero aqui, eu garanto que pelo menos eu vou ter o arcano pra construir ele. É um investimento pesado. Eu vou comprar também a... a campanha lá da montanha de fogo lá. E, pãs, todos os lacais custam a mais. É interessante isso aqui, ele me foge também, né? Mas é legal, é um bicho bacana. Então a realzona mesmo... Caralho, jovens. A gente abriu aqui um golem animar, afinal de cada turno, se ele for o seu único. Foi meio merda, né? Tudo bem. Ah, ok. Por enquanto nada demais, mas eu sei que no final da turno eu tô aqui com o arcano pra caralho e é com isso que eu estou botando minha fé aí, ó. Eu já abri muito... Eu já não sei quantos packs já abri nesse jogo, sério? Eu já abri uns 200 packs, meu Deus, assim, no total. A hora que a gente vai ver, eu não sei o que existe. Sim, deve ter batido uns 200 packs aí, sim. Não vale o sério? Uma rara, pelo menos. Eu vi uma perdida dourada, ok? Eu acho que também eu vou conseguir fazer o Mega Mago ao final desses 80 packs. Então, assim, eu vou conseguir ampliar. Uou! Grito de guerra. Transforma o placar aleatório em um Demosauro 5x5 ou um Esquilo 1x1. Ok, ele é ruim. É, mas se necessário a gente coloca e transforma ele em pó. Foi o primeiro clique, assim, eu nem pensei, mano. Eu não vi. Vou pisar com as cães, ok? Uh, primeiro lendário. Beleza, foi bom. Em 10 packs. A gente vai abrir 20. Então, acho que a tendência agora é não vir mais nenhum lendário, né? A média é um lendário a cada 15. Beleza, o primeiro lendário e não foi nem 10 packs de cada um. Caralho, a gente vai se cuidar é que eu não abri um pack nenhum. Não, é muito positivo. Caralho, a linha intercalada é muito estranha, mano. Mas tudo bem. Cara, eu vou gerar muito pó de um pó. Muito pro arcana. Muito pro caindo. Ai, caralho. Tudo bem, um lendário. Ok. Tá valendo. Se for ruim, é pós. Se for ruim, tá valendo também. Já completa aí o nosso deckzinho, né? Às vezes ele se encaixa em alguma estratégia maluca. Esse perseguir é bom, cara. Eu sinto que no final disso aqui também eu vou conseguir, pelo menos, o Guerreiro Moutinho eu consigo montar. É um deck chato pra caralho. É um deck que todo mundo sabe counterar. Vê dourado. Vê dourado. Ah, mamã, 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 são duas douradas e... Xabalho! Cefador de inimigos, 4 mil. Também causa dano aos lacaios adjacentes ao... Caralho! Ele é bem forte, velho. Ele é bem forte. Ele é um mecanoide bem forte com oito de mana. O que é mais ou menos... Ok. Ok. É bom. Ele ataca. Ele limpa o campo com ataque, esse amiguinho aqui. Curti. Curti. Tá melhorando. Já são duas lendárias em 20. É, porra. Agora eu acho difícil que eu ia mais uma, velho. Mas ok. Nossa, ela limpa duas lendárias nesse vídeo, velho. Não dá nem vontade de parar. Na moral, a chance de dividir tanta lendária assim é... Ah! Pouca, Jogos. Eita que pariu. Deixa o jogo que veio aqui. Ok. Um disparo de ginásio que eu tava usando. Bombardeiro muito louco é bacana. Falta um pack de cada tipo. Vamos ver ainda se eu dou uma sorte de vir uma terceira lendária. Ser uma iluminação melhor dia da minha vida. Epa! Vem uma épica. Ira bestial. Consegue mais dois de ataque e imunidade. É uma fera aliada nesse tudo. Isso é bacana pra caralho. E é de caçador, velho. Caralho. Eu consigo preparar aí um esporte. Bacana. Vou pôr o meu lãozito lá. O meu pauta. Não tem essa aí. Tem uma rara. Ok. Primeiro vídeo terminado. Vamos ver. Tem mais vídeos pra fazer. Com certeza. Não sei se vou fazer em live. Não sei se vou fazer em vídeo. Mas deu sorte. Deu sorte. Eu vou continuar gravando desse vídeo. Não vou me determinar da camiseta da Azubo. A touca. Eu vejo vocês no próximo. Muito obrigado pelo apoio. Espero vocês. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!